Fala pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba E nesse vídeo vou estar continuando a série Vida de Iniciante Pessoal, chamei um personagem pra estar jogando comigo, o Mano Finish Mano, salve aí, Finish Salve, salve, galera Rapaziada, eu vou estar dando uma adiantada já pro PVP Vai ser um pequeno vídeo, eu e o Finch matamos muita gente Matamos mais ou menos, o Finch morreu, eu morri também Pegamos umas Snipes E velho, vocês vão estar vendo em cima da minha tela aqui Uma abinha azul e verde com os nomes, é Recente Donation É da minha live, tá pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado Valeu e vamos nessa, para o PVP Valeu! Finch Oi Outro carro comigo Tô jogando agora Virar meio também Aceita Vem pra cá Sem colete? Sem colete? Tô Eles não querem atravessar na rua pra cá Tô jogando, tô jogando Ah, não tira e você morre, hein? Cala comigo, cala comigo! Calma, 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 vem! Dá pra ouvir quando pulo, tá? Ou se passa. O cara tá onde? Não, na nossa frente. Aqui em cima da casa, onde a gente matou um cara. Manda isso, manda isso. É, pode ter mais um por aqui. Nossa, lá no motel! Quase morri, moleque! Sem mais, sem mais, tô vendo um passo. Fora da casa, do outro lado! Fora da casa, do outro lado! Fora da casa, do outro lado! Eu não enchei um. Vai ser matar ele! Vai dar uma rajada nele que eu vou pegar ele! Ai, finge! Se der uma rajada nele, vai virar pra cá, eu mato ele! Tá vendo ele? Correu! Vai fora! Pega um, pega um! Boa! Pega, pega a porra! Pega! Pega esse aí, vou lá de cima! Vai, cuidado, tô calando no motel! Pega o Luke, pega o Luke! Pega! Ah porra, tem caga pra cagar aqui Vamo deslogar No fast food ali tem caga Porra, vamo guardar os dois Deslogar aqui dentro mesmo porra, então, caralho Não, tem que deslogar pra trás Deslogar pra trás Vamo dar de cara com o cara Caralho, que sorte Vê se eu vejo alguém Só pra dar um team, só pra gastar uma bala Quase matei, pode deslogar, pode deslogar Machado negro no ponto ambos Corrinho M107 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 Eu voltei de heavy arm Fulzando Ó o cara tá na nossa frente O cara já achou nós mano É você O cara já achou nós não O cara já achou Mandai grupo Mandei grupo Danou Fynt Tem as duas casas que tem caga Nossa Dão as um tiro c'e morre Pega cover Eu tiro nele pra ele ficar esperto Batei um Boa, tem mais um Não tem mais Não usa DX quando você não é full skill Aqui, filho Pega o loot Pega o loot Pega o loot Deixa eu ver esse imagem Pode ser na casa lá Lá em cima Pega tudo, filho Pega tudo Vai, vai, vai Fica parado aí não Fica lá na outra casa Pega as mochilas Pega os reis Pega tudo Lipa até minha esmal Passa reto a escavadeira aí Passa Estou indo calar Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu tive 4 Eu já matou Tá aqui, Fint Ei, com você Tá Vamo, jogo Já matou? Matei, matei Passei as 12 na cara dele, moleque Nossa, deu uma travada agora Será que também? Onde? Cadê? Cadê? Ah, reposta, velho Ah, foi o police da casa Voltei Oh, eu voltei E você não sabe da boa Tem cara... Voltou bom? Nossa, tem muito cara aqui, cara Sim, pô, entrou uns caras doidos aí agora Oi? Batei um? Agora danou Estou morto Estou agora no meio do mato? Tem um cara aqui comigo Mete as cara, mete as cara Coloquei Mandei Onde está você? Estou na faculdade Pegarei essa escarrete, mano Tem gente que arrede, velho. Nossa, mano. Eu acho que eu sei. Matei. Achei. Tá atrás de mim? Não ouvi o tiro seu. Tamo longe. Matei dois. Opa. Eu acho que não atravessa pra ir. Tem cara indo pro prédio. Os prédios é um. Primeiro prédio que é do meu lado. Toque lá nas casas. Primeiro prédio sentido motel. Tá. Tem um pra ir. Tá aqui comigo. Um cara doem pra ir. É o que eu vi. Correndo doido pra ir pro seu lado. É o de preto. Não, o de vermelho que eu to vendo. Não, o segundo prédio não foi pro seu prédio agora. O prédio mesmo sumiu. Eu pego, 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 pego. Eu pego, pego, pego. Eu pego. Tô vendo outro. Vou matar. Matei. Boa. Eu vou voltar de ir. Só tem slime pra voltar agora. Porra, já acabou as rune? Uhum. Tá doido, finge. Vou matar com uma mouse mesmo. Calma, calma, calma. Tem outro. Tem um rushando agora. Eita porra. Eu morri. Eita porra. Nossa. Eu posso até morrer. Ser iniciante é difícil, velho. Ser iniciante é difícil, cara. Foi isso que eu deslizite fácil. Foi isso que eu deslizite, velho. Não tem tempo do iniciante, cara. Não tem como não ter, velho. Nossa, matei muito. Costa, costa. Costa da onde? Da onde? Vai de trás. Nossa senhora, matei. Pega aí? Não, é outro, é outro. Não, é outro. Um cara de chapeuzinho vermelho. Da Páscoa. Batei. No prédio que eu morri. Não tem visão. Batei, pô. Ah, ele tá no prédio? Da garganta? É, pô. O prédio atrás é você. De militar. Ah tá, finge. Beleza. Esse aí da sua frente. Pode doer. Pode doer. Globou antes ou roubou? É, Fint. Dando ele. Fala, Fint. Ah, ele falou que tinha matado ele, porra. Como, viado? Você falou que tinha matado ele, porra. Oi? Você falou que tinha matado ele, por isso que eu rushei. Não, não. Esse daqui não é o chapéu de Páscoa. É. Chapéu da Páscoa. Pô, olha a orelhinha da Páscoa, no K-style. Ah, eu matei um lá de trás, velho. Pensei que era o de trás que você tava aqui, velho. Tem uma costa sua, costa sua, rushando. Da onde? Pega duas. Suas costas. Vai subir agora, é claro de ser. Vou ser pular da ponta. Opa!